O craque português Cristiano Ronaldo conquistou sem surpresas o prêmio FIFA de melhor jogador do mundo em 2016, nesta segunda-feira em Zurique. O atacante de 31 anos venceu pela primeira vez o inédito prêmio The Best, criado após a bola de ouro voltar a ser organizada somente pela revista France Football. Esta é a quarta vez que Ronaldo é eleito o melhor do mundo pela FIFA, contra cinco do argentino Lionel Messi, que não compareceu à cerimônia. Ao receber o prêmio, o craque disse que 2016 foi o melhor ano de sua carreira e agradeceu aos companheiros do Real Madrid e da seleção de Portugal. Com o clube espanhol, o CR7 venceu no ano passado a Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes. Jogando pela seleção portuguesa, Ronaldo conquistou o primeiro título da história de Portugal, a Eurocopa. Os outros finalistas do prêmio eram um eterno rival do português, o argentino Lionel Messi, campeão espanhol com o Barcelona e o francês Antoine Griezmann, finalista da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid e da Eurocopa com a França.